As melhores promoções, os Saldoi Marinho 566, é o endereço da loja e estamos esperando você, loja aberta hoje até as seis e meia da tarde. Vamos de promoção então? Olha aí, tem chapéus, hein? Chapéus pra você aproveitar, chapéu Texano Infantil 5,49. Tem também pra você, olha aqui, chapéu malandrinho de R$ 7,99 por apenas R$ 6,99. Vai encontrar também aquele chapéu desfiado, olha aí, de R$ 5,99 por R$ 4,99. E tem muito mais pra você, deixa eu mostrar aqui o chapéu cowboy, a partir de R$ 3,99, chapéu cowboy, pra você aproveitar. Tem a linha de decoração, o balanjo nino pequeno R$ 7,99, o grande R$ 12,99. Tem também as banderolas a partir de R$ 3,99. Você não pode perder. Falei dos vestidos? Vou mostrar aqui os vestidos pra você, olha aí, ó. Grande variedade de vestidos pra você aproveitar, a partir de R$ 34,99, vestidos infantis, um mais lindo que o outro, pra você conferir e aproveitar agora mesmo aqui em nossa loja. Vem pra cá, tem também pra você, você não pode perder. Dá uma conferida e aproveite você também as decorações, olha aí, ó. Vem a você economizar agora mesmo aqui em nossa loja. Você não pode perder, deixa eu mostrar aqui as camisas. Camisas, ó, camisa junina, eu tenho no momento do tamanho M e G, pra você aproveitar. Várias cores pra você conferir e escolher à vontade. Vem pra cá você então e confira. Maior variedade, a partir de R$ 29,99 os tamanhos que eu tenho aqui na loja, pra você aproveitar. Então dá aquela passada aqui, confere você também. Ó, tem também pra você aqui em nossa loja, os kituts, né? Comidas típicas pra você aproveitar. Tem as pipocas, vai encontrar também os doces de amendoim, paçoca. Tem também pra você aqui, ó. Não perca tempo. Tem a pipoqueira, o 4,5 litros, da Redar. De R$ 49,99 por R$ 34,99. Olha, e tem a caipirinha tomando conta de tudo. Então não perde tempo. Vem pra cá e aproveite você também. É claro, na linha de utilidades, você não pode perder. Não é sorte junino, não. A linha de utilidades tem pra você, tapete Dallas, várias cores pra você escolher aí, ó. Tamanho 40 por 60 da Cortex, de R$ 34,99 por R$ 29,99. Tem também, manta casal para aqui, ó. Bebriu 90 por R$ 60, R$ 22,99. Tem edredom casal, Marcelino Testil, de R$ 99,99 por R$ 69,99. Olha a variedade. Vem pra cá então e confira você também. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cuscuzeiro, hein, pra você levar pra casa. Olha a variedade. Tá indo aqui, ó. Dois litros e duzentos eméditos, R$ 39,99 por R$ 24,99. Tem pra você também, cabide adulto preto, três unidades. Top Clash Brasil, R$ 2,99. Escova sanitária com suporte. Rio Tijuca, R$ 16,99 por R$ 5,99. E muito mais. Faça agora mesmo que aproveite você também. Salve Marinho 566, centro da cidade de Ribeirão Preto, aguardando você. É o Arraial Loja G, a loja toda recleta com grandes ofertas e promoções, totalmente decorada pra você aproveitar. Olha as bandeirolas ali, ó, no teto da loja. E você, é claro, o nosso convidado, todo especial, vai estar junto com a gente aqui. Você pode parcelar as suas compras em até 12 vezes, sem juros, nos cartões Visa, Mastercard ou é amor. Arraial Loja G, a festança já tá armada. E aguardando a sua presença, vem pra cá. E aproveite você também aqui na Gigante de Ribeirão.